Nesse vídeo nós vamos explorar a ilha secreta do Homem-Aranha no GTA V Eu acho que vocês já sabem que existem vários tipos de Homem-Aranha Tem o Porco-Aranha, o Homem-Aranha das Garras de Diamante, o Miles Morales, a Spider-Gwen, entre outros E nesse vídeo você vai conferir a ilha onde todos esses super-heróis moram Então fica no vídeo até o fim pra conferir e bora pra essa aventura Galera, eu acabei de roubar o primeiro pedaço do mapa pra gente descobrir aonde que é a ilha do Homem-Aranha Só que o Porco-Aranha tá super chateado porque eu roubei dele Caramba, ele tá atrás da gente aqui, galera Ele quer que eu devolva, não, o Porco-Aranha Você roubou meu segredo Caramba, que porco doente Ah, essa prédio deve estar com gripe suína Ai, caramba Eu não vou devolver nada, seu porco maldito Ai, que assina Tá, a gente vai ter que tentar meter a fuga dele aqui Ai, ai, caramba Nossa, que barulho de porco É esse, mano Nossa, ele tá explodindo tudo Ele explodiu Tchau, seu porquinho idiota Yes Galera, conseguimos roubar aqui a primeira parte do mapa E pra quem não sabe o que tá rolando A gente tá colecionando as três partes do mapa Pra gente conseguir encontrar a ilha do Homem-Aranha aqui no GTA V Ah, legal, agora eu só preciso descobrir aonde que tá... Ai, meu Deus do céu Duende verde Ai, seu ossário Me dá a parte do mapa, toma Não, volta aqui Não, nunca Toma, duende Não, tô muito forte Yes Eu tomei um soro de super-herói Eu também tenho super-poderes Vamos lá Play Caramba Que legal Aqui Quer saber Bomba de duende Bomba de duende Galera, vamos ver se a gente vai conseguir vencer do duende verde Ele tá realmente muito poderoso E com essa abóbora nas costas Aqui Ai, caramba Não, 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 não Último soco Pronto Acabamos com a vida dele, galera Agora bora prender ele E tentar descobrir aonde que ele tá guardando a próxima pista do mapa Beleza, eu acho que eu prendi o Duende Verde Agora bora ver o que ele vai falar pra gente De informação de onde que tá a próxima parte do mapa Duende, fala agora Cadê a próxima parte do mapa? Você não deve entrar na ilha dos Homem-Aranhas Por que eu não devo entrar lá? Porque é muito perigoso E você é um ser humano comum Lá você vai encontrar Homem-Aranhas mais fortes de todo o universo E isso vai ser um perigo Porque eu tenho que matar todos E você nunca vai conseguir o mapa Ah, não vou conseguir o mapa não, é? Galera, eu tive uma ideia O Duende Verde, ele é muito vaidoso Então a gente vai tirar algumas fotos dele preso E vai ameaçá-lo A gente vai dizer que vai postar no Instagram Caso ele não conte aonde que tá a próxima parte do mapa Então vamos tirar aqui Aqui umas fotinhas Aqui, legal Aí Duende Pega a visão, mano Se você não me falar onde é que tá a próxima parte do mapa Eu vou postar todas essas fotos no Insta Ah, isso é chantagem Tá bom, eu te conto Tá, essa pista tá lá no esgoto No mais interior do esgoto Junto com o Dr. Octopus Eu já esperava por essa Bora pra lá pegar mais essa parte do mapa Tá, parece que nós estamos aqui dentro do esgoto E o Dr. Octopus já está ali na frente E ele parece que está... Pera aí, vamos dar uma olhada Olha aquilo ali É o mapa Hambúrguer de rato Hambúrguer de rato Que nojo Hambúrguer de rato deve ser nojento Mas pera aí Eu tive uma ideia A gente pode tacar uma bolinha de neve E aí o Dr. Octopus vai ficar Muito duvidoso e vai atrás dela Então a gente rouba a parte do mapa Deixa eu pegar a bolinha aqui Ele já falou onde é que está a próxima Legal, tá Então a gente não vai ter tanto trabalho Deixa eu pegar a bolinha Vai pegar, Dr. Vai pegar Mais rato, mais rato Vou fazer um problema de rato Deixa eu pegar aqui a outra parte do mapa Peguei, peguei, peguei Bora vazar daqui agora E a gente tem que ir lá pro escritório do Dr. Stark Lá na base militar Pra pegar a última parte do mapa E finalmente encontrar a ilha do Homem-Aranha Cacil do Dr. Stark Olha O Sr. Stark tá dormindo aqui Tá, vamos devagarinho Tá, parece que isso aqui Hum Tá, não é esse mapa Aqui, aqui Mas chamou, chamou Mas tem um cara aqui A gente vai ter que Vou ter que apagar ele Senão ele vai ver Toma Nossa senhora Tomar cuidado Tomar cuidado E pegar esse mapa agora aqui Legal Agora que a gente tem as três partes É melhor a gente sair daqui Antes que o Tony Stark perceba E ir diretamente pra ilha do Homem-Aranha Porque agora eu tenho uma localização secreta Pela localização do mapa Nós chegamos da ilha dos Homem-Aranha Resol Olha isso Parado, parado Opa Melhor a gente levantar as mãos O que ele vai falar? Levanta as mãos Eu sou o Homem-Aranha recepcionista E você não tem um traje de Homem-Aranha Realmente eu não tenho Mas é porque eu vim conhecer a ilha agora, cara Só pessoas com mapas conseguem encontrar essa ilha Então você pode pegar o seu traje aqui atrás do ponto de ônibus Pra poder entrar na ilha Que legal, galera Agora a gente vai poder botar a roupa do Homem-Aranha Uou, olha isso Eu virei um Spider-Man Tá, estamos caracterizados Olha, o que o Venom tá fazendo na ilha dos Homens-Aranhas? Ele nem é um Homem-Aranha Ele faz parte do universo do Homem-Aranha E você pode ver todos os tipos de Homem-Aranha por aqui Cara, essa ilha é muito legal Olha só, a Gwen Stacy A Spider Gwen Aqui também tem o Homem-Aranha das Garra de Diamante Que legal Seja bem-vindo à ilha dos Homem-Aranhas, garoto Você será sempre bem-vindo aqui Já que você conseguiu o mapa secreto Agora, se você quiser aprender algumas lições Para se transformar num Homem-Aranha de verdade É só pedir para mim que eu posso te ajudar Beleza, Gwen, muito obrigado Legal Tá, Homem-Aranha, você tá com um cacetete na mão? É pra lidar contra mal-infratores Porque na nossa ilha também tem Homens-Aranhas do mal Tipo esse maldito aqui Toma Não, rapaz É aqui, ó Toma, maldito Nossa Esse era um vilão Pessoal, eu tô achando esse Homem-Aranha Que é o nosso instrutor Um pouco suspeito Eu acho que a gente tem que salvar essa ilha dele Porque ele é muito malvado Tá, mas vamos deixar ele achar que a gente é ali Temos outra pessoa do mal Toma Hã? Ele tá batendo em todo mundo Hã? Peraí Bebês clones Eu já sei o que eu faço com bebês clones Hã? Eu vou pegar aqui essa brincadeira Não, não, não Não vou deixar ele fazer isso, galera Pessoal Ah, toma Ah, não Toma aqui Você descobriu quem eu sou Não, socorro Vou te pegar, Homem-Aranha Ah, esse é o Duende Verde Infiltrado Toma Toma Não, não, não Último chute Pem Ah, você tirou o meu traje, seu maldito Ah Nossa, agora a gente vai ter que derrotar o Duende Ah Toma Ah, não Yeah Conseguimos Salvamos a Ilha do Homem-Aranha